A Agropecuária, e quem vai explicar esse projeto é o Randolfo Oliveira, que é consultor de gestão financeira, e o Tarcísio de Paula Silva, que é o diretor do SESI Senai de Jatai. Boa tarde, bem-vindos ao Sucesso no Campo. Tudo jóia. Para a gente poder entender esse projeto, essa escola agropecuária, qual é o objetivo dela na região? O objetivo dela, primeiro só explicar um pouquinho antes, né? Isso é uma demanda antiga do Sindicato Rural de Jatai, capacitar e disponibilizar técnicos para trabalhar no agronegócio. Então, essa demanda é antiga. Aqui na região a gente tem uma oferta até boa de engenheiros, tanto agrônomos, eletricistas e, em geral, a oferta e demanda se equilibram, mas na parte do técnico de campo, isso aí está em falta. E o agro disparou nos últimos 10, 15 anos, né? Então, o agro cresceu no campo, cresceu nas cidades e a disponibilidade de mão de obra ficou estagnada. Então, agora, com base nessa demanda, a gente levou esse projeto para o CODEJA, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Jatai. E lá, a equipe abraçou o Tarciso. Na época, a Thais, hoje a gente está com o Tarciso, que abraçou esse projeto. O FJ, a IF, a própria Prefeitura, junto com a Secretaria de Agricultura e empresários do agronegócio, junto com o Sindicato Rural, abraçou esse projeto e falou, ó, nós vamos fazer acontecer isso e essa escolha. E a gente começou aí há um tempo atrás e agora a gente está vendo aí a concretização desse sonho. E esse sonho também vai profissionalizar pessoas, tanto para dentro da porteira como fora também, não é isso, Tarciso? Exatamente. O curso foi desenhado para que esse profissional consiga atuar na manutenção da propriedade, na produção, no manejo animal, mas também nas empresas que atuam com insumos para o agro, nas empresas de manutenção de máquinas agrícolas. Então, é um curso bem completo, é um curso de 680 horas, depois esse aluno ainda vai fazer mais 480 horas de estágio em empresas parceiras. Então, é um curso que vai realmente atender essa demanda por esse perfil que é mais operacional nas propriedades. E com esse perfil mais operacional, é importante a gente pisar que as pessoas, o processo seletivo vai ser em cima das pessoas que realmente têm interesse em atuar como técnicos agrícolas. Isso. A gente fez no início do projeto uma pesquisa com os empresários do agronegócio, tanto que precisam de gente porteira dentro quanto na cidade, né? E o que foi interessante que a gente viu nessa pesquisa? A gente entrevistou mais de 40 produtores rurais e empresários. O que eles pediram? Nós queremos jovens que tenham vontade de trabalhar e ficar com a gente. São essas duas coisas. Vontade de trabalhar, certo? E que fiquem com a gente. Ele não pode fazer o curso e sair daqui e trabalhar em outras coisas, né? Então, pra nós a gente achou que o pessoal queria pessoas treinadas. Não. Pra treinar e capacitar, né? As próprias empresas já fazem. Então, esse é um dos pré-requisitos para a seleção, né? O Tarcísio vai falar um pouco, né? Pessoas com garra, eu quero aprender, eu quero trabalhar, certo? E esse curso, o objetivo dele é dar uma capacitação básica, tanto em linhas gerais como interpretação de texto, matemática, informática, cidadania, né? Que a pessoa tem que ter a parte de meio ambiente, preocupação com o meio ambiente e tudo, que é uma parte básica. E depois ela tem mais três módulos, que é o quê? A parte de lavoura, a parte de pecuária, onde tem tudo, pecuária de corte, lente, né? Pinceladas de outras categorias do agronegócio, como piscicultura, né? Avicultura, tudo, né? Mas o forte é lavoura e pecuária. E o último módulo é a parte dos estágios, já propriamente dito nas empresas. O início do curso é em novembro, mas as inscrições também já estão abertas. Como que vai funcionar esse processo? Como que esses jovens vão poder entrar em contato para se inscreverem? O jovem interessado pode procurar a unidade, né? Ou mesmo através do telefone, ou presencialmente, né? Fica ali ao lado do Vilelão, a unidade César Senai já está aí. No telefone 3632 4027, é fone e WhatsApp. Então, o jovem de 17 a 25 anos tem até o dia 29 de outubro para fazer as suas inscrições. Depois a gente faz um processo seletivo para identificar esse jovem que tem o perfil que se encaixa com o que as empresas estão procurando, né? Nossa preocupação realmente é que esse jovem seja formado e que ele vá para o mercado de trabalho. Então, tem que ser muito assertivo esse processo. Nós faremos um processo de recrutamento e seleção e a previsão para o início do curso é no dia 6 de novembro. Então, o que falta realmente é o jovem ter essa vontade de trabalhar no campo, efetivamente. Exatamente. No campo ou na cidade, em empresas que atendam o agronegócio. Ele pode trabalhar numa empresa de manutenção de equipamentos agrícolas, né? Ele pode trabalhar numa revenda de insumos, numa loja agropecuária, né? Atendendo, mas ele precisa de ter uma base para ele estar lá, entendeu? Então, ele pode estar também na cidade trabalhando em atividades para o campo. Muito obrigada, então, pela participação de vocês, por trazerem todas essas informações importantes e também trazer um trabalho para a sociedade que é o de formar jovens. Com certeza. Muito obrigada. E a gente que agradece a oportunidade de estar levando essa informação para que as pessoas saibam que existe essa escola e que indiquem as pessoas que atendam esse perfil. A gente não falou, não sei se foi comentado aqui, que é de 17 a 25 anos de idade que estejam fazendo o ensino médio ou concluído, certo? Isso é importante. E que se tiver vontade de trabalhar no campo e com garra, esse é o perfil que a gente quer. Acho importante reforçar também o horário do curso, tem que ter a disponibilidade de fazer o curso no período noturno, né? 19 às 22 e no segundo semestre de 2024, ele vai fazer o estágio durante o dia. Então, é importante que ele já se organize para ter essa disponibilidade para estudar. E tem alguma taxa que ele precisa pagar ou não? Não, não tem taxa. Muito pelo contrário, né? A gente não falou aqui, se o aluno tiver uma boa ou ótima assiduidade, né? Ele receberá 500 reais por mês, né? Por ele ir assistir as aulas. Então, ele ainda vai receber. Exatamente. Um incentivo muito bom. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.